Do Parque Vitória Régia, os voluntários foram levados para diversos bairros. Cada um deles foi responsável por algumas quadras. O objetivo era mapear a cidade e descobrir onde estão e que tamanho tem as árvores de Bauru. No Jardim Bela Vista, o jornalista Luiz Tizoco anotava na planilha cada árvore plantada na rua. Para definir o tamanho delas, ele aprendeu a usar esse instrumento, um barbante com um clipes na ponta. Para saber se a árvore é pequena, média ou grande, é preciso se afastar alguns metros e colocar o barbante na vertical em frente ao olho. Por perspectiva, o clipes fica na base da árvore. No barbante existem duas marcações. A árvore é considerada pequena se estiver abaixo da primeira marca e grande se ultrapassar a segunda. Entre a primeira e a segunda, uma árvore de médio porte e acima dela, aquela é de grande porte. Então essa árvore que a gente está vendo... É uma árvore de grande porte. Já é uma árvore de grande porte. Quando a gente tem esse tipo de oportunidade, a gente vai conhecendo um pouco mais da cidade onde a gente mora. A gente vai tendo algumas surpresas, por exemplo, algumas regiões com uma densidade um pouco maior de árvores, outra com uma densidade menor. Dentro de uma quadra mesmo você pode ter essa diferença. Às vezes você tem de um lado uma quadra totalmente arborizada com várias árvores, até praticamente em todos os lotes. E aí você atravessa a rua do outro lado, tem praticamente duas ou três só. Então é uma oportunidade, como eu disse, de você colocar em prática aquilo que você está trabalhando na teoria com as crianças. É uma oportunidade gostosa de... é um domingo diferente. A contagem foi o primeiro passo de um projeto que pretende planejar de forma organizada a arborização da cidade. A partir deste levantamento, a ideia é que locais sem vegetação recebam investimentos. O segundo objetivo também é a educação ambiental. Nós temos aí um grupo de mais de 100 pessoas que estão andando pela cidade, fazendo as anotações, mas que também estão conhecendo a cidade, conhecendo a arborização urbana, para que eles também possam entender qual é o trabalho da secretaria, quais são os nossos objetivos. Porque eles vão entender um pouco mais do nosso trabalho, vão ter também condições de discutir o assunto. Vão criar também uma certa cultura para poder ir discutindo esses assuntos. Para este professor da Unesp em Presidente Prudente, a ação é fundamental para que Bauru possa melhorar o meio ambiente. O planejador, diante de informações quais o tamanho, o porte, qualidade e aonde, ele pode fazer até, inclusive, a gestão da poda, da supressão, da substituição da espécie. Às vezes, ela não é adequada para aquela localidade. A raiz é um elemento que tem que se tomar, por exemplo, o calçamento. Quando você planta uma árvore não adequada para o calçamento, a árvore pode estourar a calçada. E aí o próprio morador, que é o responsável pelo calçamento, reclama e, às vezes, motiva ele até suprimir a árvore sem conhecimento do poder público. Uma árvore adequada, você também vai ter um planejamento, até uma durabilidade da calçada.